Jovens negros têm duas vezes e meia mais chances de morrer do que os jovens brancos. Foi o que constatou uma pesquisa que avalia o índice de violência e desigualdade racial entre os jovens de todo o país. Hoje, a NBR vai mostrar quais são as políticas públicas do governo federal para reverter essas desigualdades. Daniele, há dois anos, perdeu o irmão negro vítima de homicídio. Ele havia se envolvido com o crime e as drogas. Daniele agora participa de um projeto voltado aos jovens de Ceilândia, comunidade carente do Distrito Federal. Ela trabalha como terapeuta em um projeto que busca dar oportunidades de acesso à cultura e educação para os jovens. Não só com a juventude negra, mas com a juventude periférica, na qual eu pertenço também. E eu vi a motivação de fazer, de pensar, de vou fazer por eles o que alguém podia ter feito para o meu irmão, ou eu podia se eu tivesse o conhecimento que hoje eu tenho, e vou fazer por outros como se eu estivesse fazendo por ele. Os jovens que se inscrevem aqui em qualquer oficina, que nós temos hoje, oficina de fotografia, audiovisual, diversas oficinas, eles passam por uma relação de conhecimento, onde a gente tenta fazer com que eles, dessa relação de conhecimento, dessa atitude de conhecimento que nós passamos para eles, eles possam ter atitudes saudáveis e também praticar ações e atos saudáveis, eles serem os multiplicadores aí dessa tecnologia social também. O relatório que avalia o índice de desigualdade e violência entre os jovens, mostra que a cor da pele está diretamente relacionada à exposição à violência. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a taxa de mortalidade de um jovem negro é seis vezes maior do que a de um jovem branco. O Plano Juventude Viva foi criado em 2011 para tentar reverter dados como esses. O Plano Juventude Viva é a articulação de diversos ministérios para o desenvolvimento de ações nos territórios onde há o maior índice de letalidade contra a juventude negra. O governo federal, desde 2011, tem reconhecido a gravidade desse problema e a urgência do seu enfrentamento e por isso tem desenvolvido medidas em cooperação com diferentes ministérios, municípios e com a sociedade civil para superar esse problema. E em 2015, o governo federal prepara novas ações de prevenção. A PEC da Segurança Pública atribuindo ao governo federal responsabilidades que hoje são dos estados e não da União e também um grande pacto pela redução dos homicídios que vai pressupor também uma focalização de investimentos no governo federal em cidades onde esses indicadores estão mais graves.